Eu vim falar, gente, desse pó matificante da marca Lyrics, tá, gente? Quem não viu, vai lá conferir o vídeo desse produtinho aí que foi lançamento, tá? Como eu falei lá no vídeo anterior, todo mundo sabe que minha pele é oleosa, tá, gente? Principalmente na zona T se concentra mais a oleosidade. Então, o que eu fiz? Testei esse pó por um longo tempo pra ver se o que tá escrito lá na marca que ele absorve a oleosidade e deixa a maquiagem intacta se era verdade ou não, tá, gente? Então, é pura verdade o que tá escrito lá na marca. Realmente ele absorve a oleosidade. Eu, por exemplo, faço a minha make, fico durante um período, um tempo, a minha pele começa a ficar oleosa, começa a ficar brilhosa, principalmente na zona T. E o que que eu fiz? Eu vim com esse pó matificante, apliquei na minha pele, na parte oleosa, né, onde eu concentro mais e realmente, gente, ele absorveu a oleosidade e a minha maquiagem, assim, permaneceu intacta. Então, gente, esse pó, primeira coisa, ele não é um pó caríssimo. O preço dele é justo, tá? O preço dele é ótimo. Marca, gente, super baratinha. Eu acho que eu paguei R$10,00 neste pó, vocês não vão acreditar, R$10,00, tá? Nesse pó matificante desta marca. E realmente ele é muito bom. Ele segura a oleosidade da minha pele. Vocês estão vendo que ele é um pó totalmente branco, sem cor, tá? E como eu já mostrei pra vocês, ele vem com a esponjinha aqui. Você aplica com a esponja do produto ou não, se você quiser, tá, gente? Pode aplicar com uma esponjinha sua ou com a esponjinha do produto. Aí vocês ficam à vontade para aplicar o produto, tá? Mas, olha, produtinho bom. Fiz o teste aí, uma semana de teste, gente, com este pó matificante. Quero saber quem já testou este pó, o que vocês acharam. Quem tem a pele oleosa igual a minha, se realmente funcionou. Deixa aí nos comentários, tá? Bom, eu tô falando do pó matificante desta marca aqui, Lyrics, tá, gente? Que eu já fiz vídeo aí no canal. Então, quem não conferiu, vai lá conferir, tá bom? E outra coisa, gente. Tem muita gente me perguntando por ele ser branco, por ele ser bem claro. O pessoal tá me perguntando se a pele fica esbranquiçada. Não, a pele não fica esbranquiçada, tá, gente? Ele é bem clarinho, mas ele não fica branco na sua pele, tá? Eu tô gostando muito desse pó. Tô usando ele bastante. Vocês estão vendo que ele dura muito, gente. Olha como ainda tem produto. Então, assim, é um pó que eu indico muito. Pra quem tem pele oleosa como a minha, esse pó, gente, é excelente. A minha oleosidade fica muito aqui, sabe? Na testa. Então, eu tenho aplicado esse pó, gente, aqui demais. E aqui também, na parte aqui do nariz, fica muito oleosa. Então, eu tô aplicando bastante nestas duas partes. E ele tá controlando a oleosidade, tá, gente? Eu quis voltar aqui com esse produtinho porque eu fiz um teste aí durante um tempo. Então, quis voltar pra falar de novo deste produto, que é um produto, gente, muito bom e muito barato. Então, assim, é um produto que vale super a pena. Eu não conhecia a marca. Comprei para experimentar e eu gostei bastante desse pó, gente. Ele é muito, muito bom. O outro pó que eu tenho, eu deixei de lado. E tô usando esse pó aqui bastante mesmo, tá, gente? Eu tô adorando esse pó matificante, tá? Aproveita, gente, pra se inscrever aí no canal, tá bom? Deixa aquele like e vamos compartilhar esse vídeo. Se você gostou, acha que alguém vai gostar desse produtinho, compartilha esse vídeo aí, galera, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado deste produto. Eu quero saber quem já testou, tá? Me conta aí. Até o próximo. Tchau, gente.